e aí eu vou fazer qualquer dia eu venho aqui novamente viu padre obrigado por estar no nosso lar sempre viu Deus abençoe viu você é o padre do vovó Anésia viu da vovó Elza o que que o padre viu ele não veio mais aqui passou o fim de ano foi assim você tá comigo porque eu tava trancado nessa pandemia agora a pandemia acabou né eu acho né e o povo tá chamando do Maílza é muita visita para fazer não conheço o povo ainda vem cá o todo tem bastante doente tem doente querem que que vai ainda tem os outros a fazer ainda tem esse santo ainda que eu pinto também aí mistura tudo isso a primeira quinta-feira do mês sábado de manhã é e na hora que o povo pedir também eu atendo eu tiver a lei na igreja já quer se confessar a avó vai confessar eu vou levar o vovó Anésia para confessar também vovó Anésia é o padre convidou o senhor para confessar quem tem não quer ele vai na missa vai me chamar ele não quer convocar não talvez porque ele sei lá não é não sei se ele tá se sentindo digno né de receber o caristia não sei né é ela e eu acompanho ele fica do lado lá aí para ele não ficar sozinho eu fico do lado lá oi sou parceiro aí ele vai sabe que ele vai confessar a primeira coisa eu amo minha mulher dá uma pro padre é verdade dá uma pro padre não eu vou abastecer eu vou colocar as coisas boas é uma cachaçinha padre é da Dom Príncipe a cachaça mais cara do Brasil é a cachaça é 700 800 reais essa garrafinha e aí a miniatura vale não vale eu vou mandar uma dessa para o senhor e ele tirou ele tirou a bebê depois aqui e ele tirou a bebê depois aqui e ele tirou a bebê depois aqui Obrigado.